A desigualdade de cargos e salários entre homens e mulheres ainda gera muita discussão. Para aprofundar o tema entre os servidores, o Senado Federal promoveu esse mês um curso de formação para os integrantes do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Casa. O objetivo é buscar formas de garantir a isonomia, além de conscientizar os servidores. É fundamental discutir igualdade de gênero e raça num espaço como o Senado, porque muitas vezes a gente pensa que as desigualdades acontecem, se reinventam, se reformulam, se reproduzem só na sociedade. Mas elas também existem na sociedade e também estão cristalizadas nesses espaços de poder, de definição, de decisão democrática. Então é muito interessante que a gente traga ferramentas para pessoas que já são interessadas muitas vezes no tema, mas muitas vezes ainda não têm acesso a esses estudos, a um repertório, um outro discurso que seja mais comprometido com a igualdade de mulheres, negros e negras. Então é muito importante trazer essas ferramentas para pessoas que vão ser multiplicadoras dessas propostas igualitárias. Outro tema de discussão durante o curso tratou sobre raça e diversidade. Ao analisar a história do Brasil nos séculos XIX e XX, é nítida a integração racial. Mas as relações não foram harmônicas, o que gerou desvantagens para os negros e indígenas, grupo fortemente explorado no período colonial no país. Como consequência, eles ocupam posições menos privilegiadas na sociedade. Para o professor da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio, é necessário reinventar a cultura, principalmente no serviço público. A gente tem que reinventar a cultura do funcionalismo público. Eu acho que não só a cultura do funcionalismo público, mas já que estamos falando especificamente de instituições públicas, a gente precisa repensar seriamente, seriamente essas relações, entendeu? Porque na hora de representar, na hora de mostrar publicamente a empresa pública, a instituição pública, ainda assim, mesmo sendo instituição pública, a gente encontra muitas dificuldades. Você vê, por exemplo, nas campanhas que são feitas, não parece que a população negra representa metade da população no Brasil. Percebe? Nós somos a segunda população negra do planeta, do mundo. Então, acho que se você não compreende a existência de 90 e tantos milhões de pessoas brasileiras e brasileiros afrodescendentes, se você não percebe isso, então alguma coisa está errada. Esta é a primeira vez que o curso acontece no Senado. Os participantes ressaltaram a importância do evento no serviço público. É uma ação que nós estamos fazendo. É interessante para que nós, servidores, tenhamos mais conhecimento sobre essa grande diversidade, para que podamos quebrar paradigmas, para que o futuro fique bem melhor para todos nós, para trabalharmos. As aulas seguem até outubro, às segundas e sextas-feiras, sempre às 9 horas, no auditório do Instituto Legislativo Brasileiro. O Sindileges, agora com essa pasta de igualdade de gênero, vem acompanhando mais de perto como que a igualdade de gênero e a equidade de gênero vem se comportando nas casas. E o Senado, com essa iniciativa de fazer o curso, mostra a importância da gente continuar discutindo e não só deixar em nível do debate, mas também qualificar as pessoas, para que elas aprendam a lidar com essa categoria de análise, uma categoria política que é gênero. Obrigado.